Ruizinho do Acordeão Beijo na testa é sinal de respeito Beijo na cara é sinal de carinho Beijo na boca tem tanto desejo E quem não gosta da loucura de um beijinho Pode ser molhado, repanicado, arrepiante Na hora de amar pode ter batom Mas se não for bom, pede ao Ruizinho do Acordeão Se queres um beijo, um beijo bom Tens de ligar ao Ruizinho do Acordeão Se queres um beijo, rechão e chudinho Não percas tempo e liga ao Ruizinho Se queres um beijo, um beijo bom Tens de ligar ao Ruizinho do Acordeão Se queres um beijo, rechão e chudinho Não pedes tempo e liga ao vizinho Então, ainda não ligaste? Ai que malandra Beijo na testa, é sinal de espanto Beijo na cara, é sinal de carinho Beijo na boca, tem tanto desejo E quem não gosta da loucura de um beijinho Apaixonado, até safado Com elegância e bem amado Mas com respeito, isso é que é bom Dançar-te com o meu acordeão Se queres um beijo, um beijo bom Tens de ligar ao princípio do acordeão Se queres um beijo, deixa um chudinho Não percas tempo e liga ao vizinho Se queres um beijo, um beijo bom Tens de ligar ao vizinho do acordeão Se queres um beijo, deixa um chudinho Não percas tempo e liga ao vizinho Se queres um beijo, um beijo bom Tens de ligar ao vizinho do acordeão Se queres um beijo, deixa um chudinho Não percas tempo e liga ao vizinho Se queres um beijo, um beijo bom Tens de ligar ao vizinho do acordeão Se queres um beijo, deixa um chudinho Não percas tempo e liga ao vizinho Se queres um beijo, deixa um chudinho Não percas tempo e liga ao vizinho E já ligaste?